Onde Tem Play É um fenômeno da resenha Por isso que ele tinha que participar Romarinho Valeu, Quinho Quero agradecer aí o convite Onde Tem Play É um espaço que só pessoas Que levaram o Beat Tênis lá Nas alturas conseguiram Então, assim, eu fico muito feliz De coração Eu agradeço aí o convite Romarinho, você não podia faltar Porque, Romarinho, você sabe que é muito difícil as pessoas Como toda sociedade Falar bem das outras pessoas E você, Romarinho, é um cara que Eu só ouço falar bem, Romarinho Você é um verdadeiro sangue bom Como a gente diz aqui no Rio Então, é, o Beat Tênis é diferente um pouco Como eu estava falando nos bastidores aqui As pessoas costumam não ser tão gratas As outras, sabe? Eu procuro fazer um pouco diferente, né? Então, onde Eu sou bem recebido Eu procuro retribuir as pessoas que me ajudaram também E é assim que a vida toca Um ajudando o outro E... Vamos que vamos, né? Como começou a história do Romarinho com o esporte? É, na verdade, pouca gente sabe Mas o meu nome é Josué O apelido é Romarinho Porque quando eu era muito pequeno As perninhas são tortas ainda, né? Parece a do Romário Mas hoje em dia nem minha mãe me chama de Josué E a minha história começa no tênis Eu era boleirinho lá no Clube Piraquê Com seis, sete anos de idade Fui boleirinho lá e assim Como qualquer criança Só queria saber Ganhava dinheiro Mas como qualquer criança Eu queria jogar tênis Fiquei fascinado por tênis E queria jogar bastante Sendo que No tênis É... O Piraquê, no caso É um esporte É um clube bem... Militar, né? Bem fechado O funcionário não pode fazer nada Enfim E eu não obedecia Então Pegava a bola Quando tinha uma brecha Eu já ia jogar tênis E aí toda vez Vinha um comodante Um almirante Chamar a atenção Mas Eu, moleque Qual idade era essa? Sete anos Sete anos Ah, então não tem como controlar É difícil Muito difícil E aí quando eu não tava na quadra Eu tava lá no paredão Eu sei que ele me chamou a atenção Umas três ou quatro vezes Aí chegou uma hora que, ó Você pode ir embora Não dá mais pra você ficar aqui E... Esse dia, assim Eu lembro que eu chorei muito Muito Cheguei em casa da minha mãe Não lembro até da vontade de chorar também Minha mãe chorando também Pô, que foi, filho e tal Ah, não, mãe Me mandaram embora Só porque eu tava jogando e tal Mas aí E demorou dois dias Três dias, assim E já fui com Através de um outro amigo meu Trabalhar no Pira... No Caiçadas Então... Então pra quem não conhece Pra quem não é do Rio de Janeiro Piraquê, Caiçadas Fica tudo aqui Próximo da Lagoa, né? Exato Então... Foi uma oportunidade única Na sua vida? Ah, então Aí quando eu entrei no Caiçadas Lá, totalmente diferente Lá, assim Em relação aos funcionários Podia jogar nas horas vagas Era tudo o que você queria Fiquei em casa E lá mesmo Com sete, oito anos Isso foi em 94, 95 Por aí E aí... Fui para lá no Caiçadas Lá mesmo consegui me federar Com dez anos de idade Joguei bem até tênis Até os 14, 15 anos Cheguei a viajar E no Caiçadas Eu estou até hoje Como é que eu fui parar No beatstand É... Como eu fui criado mesmo No Caiçadas Assim, graças a Deus Tive pessoas queridas Em minha volta Consegui... É... Que dez pessoas Pagassem minha faculdade Então, assim Eu concluí em 2015 Minha faculdade Quando eu concluí Minha faculdade Eu queria muito Dar aula de tênis Eu queria mais ser rebatedor Que eu já era rebatedor No Caiçadas Só que não tinha espaço Já tinha muitos professores No Caiçadas Com isso Uma aluna Que me viu no Caiçadas O nome dela é Lúcia Falei Ah, tem um espaço lá Vazio no clube O professor não está mais dando aula Vamos lá E aí Eu resolvi arriscar E fui Primeiro mês lá Com uma aluna Quer dizer Eu estava de batedor Tinha meu salário lá Tudo certinho Fui para lá Com uma aluna só Quando chegou lá Um mês Só com uma aluna Não pintou mais ninguém Falei Cara, o que eu fiz na minha vida? Porque eu dei baixa na minha carteira E aí? Aí Mas continuei Perseverei E aí Deu certo Uma aluna foi chamando a outra Foi chamando a outra Foi chamando a outra E graças a Deus Hoje Estou com todos os horários cheios No Caiçadas Seis da manhã Para o almoço E volto oito da noite Volto quatro da tarde Até oito da noite Mas assim Isso no Caiçadas Mas teve um Antes disso Logo quando eu saí do tênis também Conheci o Gui E aí fomos trabalhar O Guilherme Prato Fui trabalhar com ele na ABB Ele Pô, você tem que ir pro beat tênis Mais no beat tênis e tal Porque Vai bombar Falei Não, quer saber Não, vou continuar aqui também Também Que vai dar certo E acabou que deu certo, cara O Gui insistiu bastante Continuei com ele no tênis No beat tênis E Estou aí até hoje Faço questão de estar Ao lado dele Mesmo eu dando meus próprios passos Entendeu? Sozinho O Gui foi uma das pessoas Que Falou bem de você Fala que você é um fiel De verdade Que você sabe que A gratidão no nosso meio É um pouco difícil Como você falou Mas é muito legal Romarinho Ver a história De um garoto que vem de baixo Outra coisa que é interessante também Falar de onde você é Suas raízes Porque A gente vê um monte de garoto aí Que às vezes tem uma oportunidade parecida Com a do Romarinho Na verdade Do Josué E não abraça Conta um pouco também das suas raízes Eu sou Morador do Vidigal Até hoje ainda moro Moro mais pra baixo um pouquinho Mas moro no Vidigal Tenho Três irmãos Duas irmãs e um irmão E assim A oportunidade está aí Eu acho que hoje em dia Cada vez mais as pessoas não querem Aproveitar essa oportunidade Aí depois quer reclamar da vida Depois quer reclamar Quer fazer coisa errada E botar a culpa Que eu não teve oportunidade E assim Eu acabei minha faculdade Que as pessoas me ajudaram Não parei Eu fiz uma pós Fiz elogia do exercício Consegui aí uma bolsa Pra fazer um mestrado também Na educação Não terminei Mas vou terminar E assim Está aí A oportunidade está aí Enquanto tiver Um barraqueiro aí Precisando de gente Pra colocar cadeira Pra limpar quadra A oportunidade está aí O importante é você Se inserir Naquele ecossistema Eu brinco que o ecossistema Do beach tennis É algo fantástico As pessoas não tem noção Do tamanho do ecossistema O esporte realmente Muda a pessoa Como você está falando Das minhas raízes O que tem de gente Que não aproveitou E foi pro tráfico E tal Até hoje Estão lá E Não estou sabendo aproveitar Eu sou muito grato Muito grato ao esporte Mudou minha vida Hoje em dia Estou na melhor parte Da minha vida Tenho um filho aí Pequeno pra criar Então Estou apaixonado Já já vai pegar a raquete Já já Até a raquetinha dele Muito legal Eu acho legal Isso Dar oportunidade A você Romarinho Por esse Por toda a sua história Não é história De vida fácil Como De ninguém é Da maioria das pessoas Não é E você A oportunidade Está aí Você abraçou E hoje Tudo que você colhe Foi tudo que você contou Aproveitei realmente A oportunidade Assim Acho que isso vem Mais da comunidade As pessoas São muito São gratas As que aproveitam mesmo São gratas Aquelas que ajudaram Então como a gente Está sempre falando Do Guilherme Que é meu irmão Meu ídolo A gente está falando Dos bastidores As pessoas Fazem muito Até comigo mesmo Fazem de escada As pessoas Ficam ali Dois, três, quatro meses Aprendem a dar aula com você Com o cara que é referência No Brasil Daqui a pouco Outra pessoa vai lá E chama e vai Eu faço questão De mesmo Estando Dando minhas aulas Tenho meu nome Mas faço questão De estar com ele De todo momento Não precisa Várias vezes eu falo Gui Ele sempre é certo Mas eu falo Gui Não precisa pagar não Só ir para o teu irmão Não, não É trabalho Então assim Resumindo Eu faço sempre questão De estar com ele O tempo todo Mesmo não precisando Financeiramente Eu faço questão De estar com ele Estou muito grato a ele O Gui é uma lenda O Gui é uma lenda Infelizmente A maioria das pessoas Não assistiram jogar Eu também não assisti Pessoalmente Vejo em vídeo Esse vídeo aí Que explode toda a hora De ele do Calvute E nós vamos falar Muito do Gui aqui Porque nós estamos Na Arena Flabetê Bike Prato Então não tem muito Como fugir Do Gui O Gui falou uma coisa Muito legal Na participação dele No nosso episódio É justamente Para essa molecada Mais jovem Que está vislumbrada Ganhando mil Dois mil reais Com beat tennis Porque dá para se ganhar Em pouco tempo Porém Elas esquecem O principal Que são os estudos É isso E de novo A gente falando De oportunidades Com certeza As pessoas Que estão ganhando Seus dois mil Três mil reais Tem alunos Que com certeza Ajudariam Se a pessoa quer estudar Mas as pessoas Não querem Ainda mais Hoje em dia Com esse Como é que é o nome Você pega Você pega A permissão Para dar aula Você não precisa Mais ser um cara Formado em educação física Você consegue Eliminar na justiça Você consegue dar aula Acabou Já fica acomodado Então Não tem como fugir Tem que estudar Tem que correr atrás Não pode ficar acomodado Porque Senão vai ser atropelado Vai ser atropelado Porque a concorrência É questão de tempo É muito grande Hoje o volume Veio aí a quantidade De professores Que são formados Todo final de semana E é natural Para um esporte Que ganhou a dimensão Que ganhou Você Aquela Quando o Gui te chamou lá Tu imaginava Que é essa loucura Que é hoje Beat Tennis Não, não Nem pensava Realmente naquela época Era Eu achava chato também Beat Tennis No começo Mas É A gente confia A gente acredita O cara É um cara de visão Então Graças a Deus Deu certo Hoje em dia Eu tenho A linha do Caesal Eu trabalho na praia Trabalho É No Lebron Também Em Panema Lebron E É impressionante Como assim Estava pensando Essa semana Como a gente vai gerando Mais empregos Então comigo Já tem mais Cinco professores Tem o cara Que arruma a quadra Tem o cara Que 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 ajeita a rede Então isso é importante Como Vai gerando mais empregos O ecossistema Exato Como eu sempre falo O ecossistema E infelizmente Você é uma pessoa Que faz muito evento Com guia Né Todo final de semana Verão Então eu vejo vocês Viajando em tudo Quanto é lugar Não pensem Que é fácil Ir pra praia Passar o dia todo Na praia E viver da praia Quem faz isso É um guerreiro Eu Bato palma Então valorize Seu professor Valorize aquele rapaz Aquela pessoa Que Ajeita a quadra Que ajeita A rede Todo mundo Tem seu valor Dentro desse ecossistema É muito fácil Chegar E a quadra Tá arrumadinha Né Romário Isso é bom demais É isso como A gente tava falando Mais cedo Hoje em dia A gente consegue Eu conheci Grande parte do Brasil Que eu não conheceria Se tivesse Talvez só no tênis Já fui a Fortaleza Sul Já representei o Rio Duas vezes Na Copa das Federações Isso graças ao Beach Tênis E porra Quem diria Onde eu ia imaginar Que eu ia conhecer Eu ia estar Três, quatro vezes No ano Cinco vezes no ano No Clube Médio Um dos hotéis Mais caros do Brasil Porto Belo Enfim Isso graças ao Beach Tênis Entendeu Então É impressionante Como as oportunidades Estão aí E agora Você que viaja muito Você que participa Desses mega eventos Com empresas Você ainda não acha Que As empresas Ainda não olharam Como deveria Para o Beach Tênis Beach Tênis Cara Hoje a gente tem Os números são bem Cada hora A gente ouve falar Um milhão Cinco milhões Quinhentos mil Na minha opinião Nós temos muito mais Do que isso Ainda mais que Esses números São baseados Em inscrições De campeonato Quantos alunos Hoje o Romarin tem? Eu acho que assim Isso Em relação A divulgação De esporte Marcas por trás Eu acho que Cai na televisão No jogo Televisionado Ainda Então Eu fiz a grande Estão tentando Mudar De novo A regra Dos seis metros Para o parceiro Do sacador Já está em vigor Para a jogabilidade Para não ficar Tão Então a televisão Estando na televisão Facilita bastante Bastante mesmo Eu acho que Se der certo Vem empresas grandes E é um oceano azul Ainda Por mais que tenha Muita gente praticando Por mais que tenha Existem lugares Que é uma verdadeira loucura O beach tennis Pega o interior de São Paulo É loucura Tem cidade que Praticamente toda a população joga Eu acho que mais aqui no Rio Que tem essa dificuldade É porque aqui a arena É muito difícil Porque o carioca Tem aquela coisa de Pô eu vou pagar Se eu posso jogar na praia Exato E tem questão de empresas também Pô tá na areia lá Quem vai querer ficar divulgando Coisa na areia Até por conta de Regulação né Então essas arenas aí fora Não é tão simples Não é tão simples Exatamente Mas eu acho que Dando certo na televisão As grandes empresas aí Vão entrar forte Então E a outra pergunta que eu te fiz Quantos alunos o Romarim tem hoje? Deve estar em torno de 140 Por aí Dos 140 Qual a proporção Que jogam competição Porque Um exemplo O aluno do Flabetê Jogar competição no Flabetê Na minha opinião Não entra na estatística Porque jogar competição É você Viajar Jogar Outros torneios Quantos por cento Eu tenho poucos alunos Assim que Que jogam torneio Bem poucos Eu diria Talvez 15% Disso aí Eu acho que é pouco É muito pouco É mas assim Eu acho que vem mais pelo local Como eu estou mais Em clube Principalmente clube caissária Clube mais social O pessoal vem pra fazer Sua aulinha E vai embora E que o acesso É bem difícil É restrito E isso também É outra parada legal Romário Sabe por quê? Porque o Beach Tennis Tem vários níveis Você Tá vindo Você Pelo que eu acompanho Você dá aula Pra um grupo Mais restrito De Lazer Exato Aí tem gente Que já é De competição Tem gente Que já é Aquele peladeiro Mesmo Que não tá nem aí E tem espaço Pra todo mundo O bolo é grande É muito democrático Esse esporte E como eu estava falando O clube O clube É bem social As pessoas querem fazer O Beach Tennis E vão embora Ninguém quer perder Seis horas no torneio Numa competição No fim de semana Entendeu? Nem todo mundo gosta Da resenha igual a gente Já na praia Já na praia Já aumenta um pouquinho mais Os alunos da praia Já conseguem competir Mesmo porque É amigo do Tem um parceiro No outro point Que aí o parceiro Pô joguei esse final de semana Pô vai pro campeonato E não sei o que Eu acho a atmosfera Do campeonato maravilhosa Eu adoro Porque ali você interage Não é verdade? O network é absurdo Com certeza Você descobre gente Que você nem imagina Que joga Beach Tennis Então eu aconselho A todo mundo Vai participar De algum torneio Em algum momento Tanto de amigos Que eu ganhei no Beach Tennis É absurdo Entendeu? Diferente do tênis ali Que eu sou muito grato Mas é muito É muito formal O tênis Né cara Você é Nunca que eu acabo Uma aula Nunca acabei Uma aula de tênis Uma sexta-feira à noite Ah vamos tomar uma cerveja Com um aluno Isso não existe Então o Beach Tennis Acaba a aula Na sexta Ah vamos Curtir uma rola de samba Vamos pro barzinho ali Isso no tênis Não tem Essa parte do social Né Eu entendo O Calbuti fala Que o Beach Tennis Foi feito para o brasileiro E o sucesso É que tem aqui no Brasil É devido ao terceiro tempo A resenha É a resenha É isso que a gente está fazendo aqui Mais uma resenha E estou muito feliz com o Beach Tennis Estou muito feliz mesmo Quero que meu filho jogue também E você tem seu sobrinho agora Que é uma das promessas Vamos falar do Cauã Uma das promessas Que esse final de semana Jogou junto com o Juninho Jogou Jogaram lá em Minas Gerais O Cauã está Jogando demais O moleque Já está número um do Rio Na categoria Avançada Já está número um do Rio Também na mista E está no melhor momento dele Torço para que fique aí Mostrei o caminho A seguir Agora é com ele E ele começou contigo? Começou comigo Começou como moleirinho Lá no Caresselas mesmo Jogava tênis também Nos projetos Mais um aí Que agarrou oportunidade Está bem pra caramba Hoje em dia dá aula comigo Contaminado Pelo vírus do bem Que é o vírus do Beach Tennis Exato Ele vai longe Por conta da pandemia Que aconteceu aquele boom E conta um pouco Como era antes da pandemia E pós a pandemia Foi muito brusco A mudança Foi bem difícil Antes da pandemia Hoje ainda é Mas assim Pegar o aluno E ficar com ele ali Manter o aluno É muito difícil Era muito difícil Com a pandemia Eu acho que veio Essa necessidade De sair ao ar livre Na esporte ao ar livre E as pessoas Que ficaram no Beach Tennis Todas ficaram apaixonadas Eu acho que o aluno A gente consegue Fidelizar mais no tênis Que no Beach Sério? Eu acho que sim A minha opinião Eu acho que talvez Pela concorrência Mas o nível Pessoas qualificadas O nível técnico Do professor No tênis É mais importante Que no Beach Então as pessoas jogam As pessoas dão aula Não dão aula muito bem Não vou citar o nome Mas por exemplo Tem mais alunos Que o outro Que joga pra caramba Que dá aula bem Que tem nível azul Sei lá Pelo nível social Pelo nível social Não, desculpa Pelo nível Pelo network É, exato Sabe se vender bem Na internet Tem aquela resenha Pós-aula É isso aí Network O guru Que participou com a gente O guru lá de São Paulo Ele fala que o Beach Tennis É uma coisa boa E uma coisa ruim E é a mesma coisa O fato do professor Você consegue aprender Sem professor Exato Você não tem necessariamente Por mais que seja complexo Não é tão simples Jogar Beach Tennis Nós vemos aí A quantidade de lesões Por falta de uma boa instrução Isso que eu ia falar Eu acho que assim A gente conseguiu criar também Mesmo que o network Funcione bem A gente conseguiu criar Essa cultura Do Beach Tennis Fazer aula Faço tão poucos também Que chegam lá Ficam só naquele jogo Tênis não Tênis é mais A pessoa não Não, não quero fazer aula Quero só jogar Agora no Beach A gente conseguiu criar Essa cultura De a pessoa jogar Mas fazer aula Durante a semana É a minha opinião Mas é a resenha, né? É, também Faz parte Porque o Carioca Não vive sem a resenha Com certeza Eu acho que Pelo que a gente vê também É ir no interior de São Paulo Quando eu falo interior de São Paulo Porque nós acabamos de gravar Em São Paulo Mas são nos interiores Porém no interior Você tem que fazer A arena Senão não adianta Não adianta só colocar Duas, três, quatro, dez quadras Que não vai lotar a sua arena Porque a arena tem que ter Um bom estacionamento A arena tem que ter Um bom banheiro Alimentação Um restaurante Uma facilidade Para você poder comer Se alimentar Por isso que a praia É tão democrática Porque a praia Tem tudo Tem tudo O Rio de Janeiro Realmente é bem difícil Mas assim Se tratando aqui Da arena flagada Com essa estrutura Que a gente tem Está melhorando bastante Está quebrando Esse gelo aí Pessoal É só jogar na praia Então jogar uma quadrinha Coberta no coração Na zona sul Está bom demais, né? Então está beijodando Essa localização aqui É covardia, né? Venhamos e convenhamos Olha o PIB altíssimo Aqui na lateral Você dá um 360 aqui É verdade E muita gente hoje também Um exemplo Esse horário aqui Nós estamos perto Da hora do almoço Para você jogar na praia O ponte tem que ter Um chuveirinho legal Tem que ter uma barraca legal Por conta do câncer de pele Tem gente que está fugindo Desse sol Exato E aqui, ó Quem quiser Fala um pouco mais aqui Desse local aqui Que eu acho fantástico Então, aqui é A Ana Falagávia Além dessas duas Quais descobertas Tem um restaurante Muito legal Tem agora também Fisioterapia Quem quiser Até com um tênis Elbow Alguma coisa Alguma lesão Tem um especialista Aqui, top Que trata A seleção brasileira De remo Trata o pessoal Do crossfit Entendeu? Além do beat tênis Também Tem o crossfit Que faz parte Também Da Ana Falagávia Temos também Lúteis Temos a BTT Que é o Murilo Bustamontes Que faz Que dá aula E é uma arena completa Quem quiser Conhecer Só para descer Eu nunca tinha vindo Achei a estrutura fantástica Ainda mais que no Rio Nós não temos Muitas opções Existem pouquíssimas arenas Eu acredito que A médio e longo prazo Isso vai mudar Um pouco Entendeu? Ainda mais com a chegada De um novo esporte Que Vocês até tem Uma quadrinha O crack do picobol Estamos aí O picobol é novidade Para todo mundo Entendeu? E você já brincou? Já brinquei Eu estou amando Já quero comprar A raquetinha Quero também fazer Curso aí Quando aparecer Para me especializar E E também Quem sabe Um dia começar A dar aula também De picobol O esporte de raquete Tem uma coisa Muito engraçada Né Amaro? Cara Dificilmente vai ficar Só em um Porque se tiver Um tênis de mesa Você vai se aventurar Se aparecer um badminton Ou tu vai querer experimentar Frescobolzinho na praia Não tem para onde correr Quem nunca Pegou uma raquetinha E brincou ali na praia Isso é muito legal Né Cara E é Pelo que eu vejo É um esporte também Mais democrático Que o beat tênis Né Que é um esporte Muito fácil de jogar Divertido Vários profissionais Aí do tênis Já estão Largando o tênis Para jogar Com picobol Fico muito feliz Cada esporte Que aparecer aí É super bem vindo E o esporte Muda vidas Tá aqui Um grande exemplo O Josué Hoje Que nem a mãe dele Chamei ele disso Tá Hoje é o Romarinho Você é um grande exemplo Cara Então Não só um grande exemplo Como homem Como professor Como pai Eu acredito também Porque dá pra ver Sua verdade Irmão Você é um cara verdadeiro E como eu falei Não é normal Muita gente fala bem Né Muita gente chegou Pra falar bem Ao mesmo tempo Também agradeço A Deus Por colocar só pessoas boas Próximas de mim E É isso cara Eu acho que A gente Cole ali O que planta Né Tô tentando fazer o bem aqui Que uma hora vai chegar O retorno Romarinho Resenha boa Mas Tem que chegar ao fim Mas você não vai sair Sem contar uma história Mariana Eu sei que você É bom de resenha É bom de história Então Uma história Eu vou lembrar Do Clube Médio Lá de São Paulo Acabou a clínica Na parte da manhã Enrola aquela resenha Com os alunos também Vão beber à noite Aí Clube Médio Pra quem não conhece Os funcionários Estão super educados Então toda hora você passa por eles É um boa tarde Boa noite Tudo bem Boa noite Boa noite Boa noite Aí tava bebendo E tal Falei Vou no banheiro Aí fui no banheiro Olho Tô saindo do banheiro Olho Dá uma olhadinha Rápida Pra baixo Boa noite Boa noite Aí quando olho pra frente É o espelho Tô falando comigo mesmo Falei Caraca Que cachaça é essa Cheguei pros caras Contaram Eles riram pra caramba Como é que pode Falei Para de beber Gente Tô dando boa noite Pros peixes Essa história O Gui contou O Gui contou Pra gente Todo mundo riu Pra caramba Que cachaça é essa Eu tava com o banheiro Meio pra baixo Só olhei rápido Assim Boa noite E voltei Foi muito engraçado Foram muitas viagens Como você falou Foram muitos E você participou Da Copa das Confederações Tem que ter alguma história Bacana aí De competição De viagem Eu joguei Uma vez Com o Rodrigo Foi muito engraçado Também Porque assim Com o Rodrigo O Rodrigo Melo Trabalha com a gente Também as fotos da arena Isso Eu liguei meu parceirão Também E Teve o Rodrigo Tinha ido pra balada A madrugada Chegou Vou pra jogar não Vou pra competição Agora posso falar Já passaram muitos anos Tô aí Como é que é Jurerê Pô Vou pra Jurerê Jogar bitstênis Vamos aproveitar Essa viagem aqui Vou sair Beber Fui balada Pegamos lá Uma equipe Que eu não lembro De onde Gostado Rapidinho Os caras meteram 5-0 Na gente Muito rápido Caraca Eu tô zonzo Não sei o que aconteceu Comigo Na época Tava até o NARC Ajudando a gente Aí saiu Tidou O Como é o nome O O drop shot O Ralf O Ralf Desculpa Ralf E aí Entrou pra ajudar a gente Pessoal Vocês estão perdidos E tal Vamos ver se a gente Muda alguma coisa aí Aí Ajudou a gente Não é que a gente Virou o jogo Mas assim Só passando a bola Pra outro lado Mas Foi ingressado antes O cara tá bêbado Jogando Tomando 5-0 Nós conseguimos Passar a bola E virar Um pra 7-5 A gente não entendeu nada como é que foi esse jogo, mas viramos o jogo isso eu não esqueço nunca mais esse jogo. Muito legal Romário. E no tênis também essa do tênis, você me contou em off, eu não ia deixar e as pessoas vão entender porque do Romarinho não como se diz, não não aconselha ninguém isso hoje em dia, acho que nem pode acontecer isso. Não pode, não pode eu ia jogar torneio, acho que foi em Miguel Pereira no final já, e assim, nesse torneio de tênis eu também levava chuteira pra jogar e tal, porque entre um dia e outro, pra brincar um pouquinho fui jogar, a quadra lá tava escorregadinha pra caramba seca, não tinha como bater três bolinhas pro lado e pro outro que a gente caía e aí eu perdão o primeiro sétimo, tomando uma sapecada olhei pra minha bolsa, tava minha chuteira lá de trava, eu falei, o que? vai ser ela, tirei o tênis, coloquei a chuteira já que eu virei o jogo dois sétimos a um, fui campeão o cara saiu da quadra, veio errando, falando como é que tu perde pro cara que jogou de chuteira e tal, eu falei deu certo, cada um tem com as suas, cada um luta com as suas armas, exatamente e deu certo, nunca mais esqueço disso, virei o jogo ô Marinho, não tem como te agradecer aí, você tava em outro local veio se encontrar com a gente aqui então isso mostra que você tava afim de participar, porque tem gente que a gente convida e aí é uma dificuldade maior do mundo você vê aqui que a resenha, por mais que tenha aquele nervosismo é resenha de verdade é verdade entendeu? e espero que as pessoas possam ter oportunidade aqui de te conhecer um pouco mais eu acho que isso é legal hoje em dia a gente tentar humanizar o esporte com certeza, fico muito feliz assim, é eu sou muito ruim falar em câmera assim, sou muito tímido mas fico feliz pelo convite de coração espero que venha mais pessoas aí que possam ajudar essa resenha aí a difundir mais ainda esse esporte maravilhoso com o convite eu agradeço de coração mesmo o convite então, agora a gente sempre termina da seguinte forma olhar aqui pra câmera da verdade manda aquela mensagem aí eu acho que você deixou vários insights bacanas aqui mesmo com o tempo como a gente tá nessa roupagem nova menor acho que é legal você falar principalmente pros jovens você é um exemplo vivo de que se a oportunidade aparecer nós temos que abraçar não tem não existe negociação porque se o Romarinho se o Josué não abraça outro ia abraçar e hoje não existiria o Romarinho é isso a mensagem que eu deixo assim é mais focado no beat tênis de aproveitar a oportunidade fazer o seu não olhar pra quadra ao lado não querer fazer derrubar o outro faz o seu que você será reconhecido entendeu não tem muito o que falar aproveitar mesmo as oportunidades e fazer o bem o bem fazer o certo sempre vai vencer é isso não existe outra o mal ele vence até um determinado momento é isso é fazer o teu e esquece os outros valeu Romarinho obrigado muito obrigado você é bravo você é um craque desculpa minha timidez minha dicção não é boa mas tentei valeu 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 já sabe chegou até aqui dá uma moral se inscreve em nosso canal curte compartilha esse é o Romarinho craque dentro e fora das quadras valeu 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 valeu